Olá pessoal, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério, nesse momento o Rabecão indo para a Miguel Comum, local chamado Cascalheira, um homicídio lá no local, e nesse momento, você que está aí acompanhando o Repórter Fala Sério, e o corpo de Vagnes, Vagnes, Rodrigo, Rodrigues, se encontra nesse momento aqui no IML, acidente que aconteceu lá em Barragem de Porulândia, a informação que a gente pegou um pouco de instante, que ele terminou batendo lá naquela ponte, quem desce ali e vai para Muranas, tem aquela ponte, depois da barragem, terminou batendo ali, perdeu o controle, e não resistiu a essa queda, e o corpo deles está aqui na sala, e daqui a pouquinho vai ser liberado para a família fazer o sepultamento, que será lá no novo achado. Repórter Fala Sério, e aqui também há um corpo de um homem, lá da cidade de Juazeiro, que foi encontrado aqui no desvio de Miragaba, o corpo estava urbanizado, e será liberado sim, ainda hoje. Repórter Fala Sério, tem dois com o que vai chegar, três corpos aqui no IML aqui de Jacobino, então você que está aí acompanhando o repórter, Fala Sério, esses acidentes que têm acontecido, e homicídio aqui em Jacobino e também na região, e a gente aqui para deixar você mais bem informado do que está acontecendo. ali ao lado, a gente vê aqui fica o TPT, e o IML logo aqui atrás, delegacia lá na frente, repórter Fala Sério, registrando nesse momento aí, para deixar você mais informado do que está acontecendo. retornem nos estúdios.